Amigos do Multishow, amigos do Reclame, o consumidor mudou, está mudando e vai continuar mudando. Houve uma grande evolução tecnológica, estão aí os aparelhos de celular, a internet, a banda larga. O consumidor hoje está buscando muito mais informação através desses meios, seja diretamente das marcas ou através dos seus amigos. As pessoas trocam muito mais informações. A gente resolveu ir às ruas e fazer um conjunto de entrevistas com consumidores, publicitários e diretores de marketing. Então, vou apresentar para vocês aqui a Bianca Sayão, que colaborou com a gente nesse trabalho de ir às ruas para fazer um conjunto de entrevistas para que a gente pudesse identificar se essas tendências estão realmente ocorrendo e como isso está mudando o trabalho do marketing no Brasil. Olha, Pedro, definitivamente o processo de pré-compra realmente mudou. Antigamente, acho que o consumidor contava só com a propaganda na televisão e ia direto para a loja comprar. Hoje, com tantos artifícios tecnológicos, ele vai atrás de muitas outras informações através de internet, opinião de amigos, antes de decidir qualquer tipo de compra. Bom, basicamente, a gente identificou cinco tendências que são muito importantes. A primeira tendência é a eliminação do hiato do tempo. Como a Bianca falou, antigamente você tinha mensagem na televisão e aí a gente ficava esperando que o consumidor um dia fosse até o ponto de venda e depois, lá no ponto de venda, a gente tentava transformar aquela energia que ele tinha na cabeça, aquela energia da marca, em impulso de compra no ponto de venda. Ora, isso não é mais assim. Então, o que eu te pergunto é o seguinte, os consumidores falam isso? Os consumidores falam isso. Eles buscam muita coisa em internet, opinião de amigos. Antes de qualquer decisão a ser tomada, eles vão atrás de muitos outros tipos de informações que estão aí em todos os tipos de mídias. A segunda tendência importante é um negócio que a gente está chamando de percepção da interrupção. Na Inglaterra, a percepção da interrupção fez com que os investimentos em propaganda online se acelerassem muito mais do que em outros países. Por quê? Porque na Inglaterra existe televisão com comerciais e sem comerciais. Resultado, na Inglaterra foi onde a propaganda online se desenvolveu mais no mundo e os investimentos digitais ultrapassam já os investimentos na televisão. No Brasil, isso ainda não aconteceu e tem suas razões. No Brasil, as pessoas aceitam mais o pacto da televisão e as pessoas rejeitam muito determinados tipos de propaganda. Existem duas propagandas que são bastante rejeitadas, como a gente vai ver nas entrevistas, que são o telemarketing e o pop-up. A coisa da televisão, a propaganda na televisão já é aceita como uma coisa cultural. É engraçado que as pessoas já nem percebem, mas tanto que estão sendo interrompidas. A terceira tendência é mais o que óbvia, a valorização do que se busca. Tudo que lhe é dado de mão beijada, você não dá tanto valor quanto o que você busca. Então, quando você vai atrás de alguma coisa, você dá mais valor. Então, o momento nobre da relação entre marca e consumidor é quando o consumidor vai atrás da marca. Isso apareceu nas entrevistas? Apareceu. A ferramenta de busca hoje em dia faz com que o consumidor crie seu estilo, crie coisas exclusivas, cada um ter seu estilo próprio e poder, através dessas ferramentas, buscar as coisas que têm mais a ver com o seu perfil. Quarta tendência, super importante. O que se fala vale mais. Não adianta você falar que você é o bom, que ninguém vai acreditar nisso. A marca que vai ser vencedora nessa história toda é aquela da qual as pessoas falam bem. As boas experiências que são compartilhadas são fundamentais na decisão de compra. Com certeza. E acho que aí entra a coisa do publicitário ficar bem ligado e ter esse canal de comunicação direto com o consumidor, através de redes sociais, através de blogs. E a gente conversou muito na rua sobre isso. Eles indicam muito, os blogs falam de marcas e as pessoas realmente hoje em dia vão atrás desse tipo de informação, de pessoas comuns falando sobre alguma coisa. Quinta tendência, a transparência deixa a nuca em mente. Então, hoje em dia, as marcas estão nuas. Não adianta elas tentarem dizer que são diferentes, porque os consumidores vão dizer a verdade. Qualquer escorregadinha, imediatamente, cai na boca do povo, porque ela vai estar na internet e um consumidor vai estar postando algum problema. Ele vai estar reportando para os seus amigos, que vão estar multiplicando isso imediatamente. Monitorar a palavra-chave. Os publicitários estão muito ligados com essa rapidez de distribuição de informação que os consumidores têm hoje em dia. Então, basta um falar e distribuir que acaba com tudo. E eles estão bem cientes disso já. Bom, essas são as cinco tendências que a gente vai falar aí nos próximos programas, aprofundando mais, dialogando mais com os consumidores. É isso aí, amigos. Obrigado, Bianca. Obrigada, Pedro. Obrigado, tchau, 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 tchau.